Eu tenho o meu nome negativado no SPC. Eu posso e não tenho cartão de crédito. A única coisa que eu tenho é um cartão de débito da instituição financeira X. Você que está com o nome sujo no SPC, também é possível ter pontos e milhas cashback. Como, Leandro? Primeiramente, nós temos que saber, quando a gente fala de ganhar dinheiro com cartões de crédito, renda, nós temos que entender que existem no mercado centenas de milhares de cartões, colocando pré-pago, débito, travel e cartões de crédito. É muito comum as pessoas não saberem o que é um bom benefício. Não tem problema, ninguém é obrigado a nascer sabendo. Mas a gente tem a obrigação de querer aprender como que eu levo vantagem tendo algum produto que eu comprei, porque o cartão de crédito, teoricamente, você comprou. Ele não é seu. O limite dele é do banco. Mas a partir do momento que ele está na sua posse, ele passa a ser chamado de seu. No caso, meu. E hoje é muito comum você encontrar uma pessoa falar para você que o cartão X é o melhor cartão. E se você não tiver entendimento, conhecimento, você vai acabar acreditando. Porque muitas vezes, contando uma mentira, ela se torna uma verdade. E nós estamos cansados de ouvir isso. Principalmente quem trabalha nesse mundo da área financeira. Então, por exemplo, eu tenho um colega meu, o Dalton, que ele entrou num blog e começou a discutir sobre o Dunks é o melhor e o outro cartão o seu melhor. E aí o que aconteceu? Esse rapaz que debatia com o Dalton, ele não tinha nem o Dunks, nem o Aeterno. Mas na cabeça dele, desse que estava debatendo com o Dalton, o Aeterno é melhor. E o Dalton perguntou por que o Aeterno é melhor que o Dunks. Aí ele respondeu, porque o Aeterno, ele te dá acesso a trocar os pontos para o programa Livelo. Que o Livelo permite você trocar para TAP. Que permite você trocar por vários outros programas de fidelidade. E isso fez com que ele colocasse na cabeça dele que o Aeterno fosse o melhor. E o Dalton falou que não. Que o Aeterno não é só isso. Tem outras vertentes para trazer ele ao melhor. E aí ele debatia que o Aeterno pontuava 2.5, mas que era melhor. Porque ele não sabia que existiam duas versões. O Private e o Aeterno. E aí o Dalton mostrou para ele que o Dunks é o melhor. E ficou aquele impasse. Então quando o cara coloca na cabeça que isso aqui é o melhor. E você não consegue convencê-lo que ele está errado. Não tem o que fazer. E muitos de nós acabamos acreditando que isso aqui é o melhor. Porque é vendido para a gente que isso é melhor. Então quando a gente conhece o cartão de crédito. Fica mais fácil para o conhecimento. Deste mundo que nós vivemos hoje. Então se você tem a possibilidade de ter um cartão de crédito. Independente de qual seja o cartão. Se ele é um cartão do Magazine Luiza. Para começar. Não tem problema. O começo é assim mesmo. Eu comecei com cartão da C&A. Então o primeiro cartão não tem problema ser um cartão da Magazine Luiza. Ser um cartão clique. Ser um cartão pão de açúcar. Ser um cartão BMG. Ser um cartão do Extra. Ser um cartão Mangalu Platinum. Ou ser o Nubank. Não tem problema nenhum você ter um cartão como esse. Agora. Quanto mais forte e melhor for o cartão. Mais você tem ganhos com ele. Tá certo? Então você sabendo disso. Que você pode ter um cartão. Que é bom. E que é ótimo. E que ele pode trazer benefícios. Você já sai na frente. Tem pessoas que já começam a largada. Por exemplo. Com um cartão como esse. Tem pessoas que vai começar a largada. Infelizmente. Com um cartão como esse. Não tem problema. No final das contas. Todos nós vamos chegar no mesmo lugar. Só que uns mais demorados. E outros mais rápidos. Tá? Então entendendo sobre isso. Fica mais fácil para você avançar com a gente. No dia a dia aí. Com pontos e milhas. Beleza? Bem. Eu tenho meu nome negativado no SPC. Eu posso. E não tenho cartão de crédito. A única coisa que eu tenho. É um cartão de débito. Da instituição financeira X. Você que tá com o nome sujo no SPC. Também é possível. Ter pontos e milhas cashback. Como, Leandro? Why? Se você não tem cartão de crédito. Só tem cartão de débito. No site que você for comprar o produto. Ou você paga pela carteira digital. Ou você paga por Pix. E você comprando dentro da plataforma. Que tá oferecendo o produto. Com desconto, por exemplo. Você vai ganhar. Aquele produto que você comprou. E vai voltar pra você. Milhas ou pontos. Ou cashback. Então, mesmo você que não tem cartão de crédito. Você pode juntar pontos e milhas. Você vai lá no programa X. Se cadastra. Por exemplo, na Latam. Vai lá no shopping da Latam. Compra. Na hora de pagar do parceiro Magalu. Extra. Ponto. Saraiva. Americana. Submarino. Na hora de pagar. Você vai ter a opção de pagar no débito. Com o digital ou o Pix. E aí você paga por Pix. Por exemplo. E os pontos daquele produto que você tá comprando. Vai cair na sua conta corrente. No caso da Latam. Então, você também pode participar. De programa de fidelidade. Não é só. Exatamente. Quem é que tem cartão de crédito. Tá? É lógico. Eu falei pra vocês. Tendo o cartão. Fica mais fácil. Você vai ganhar mais dinheiro com ele. No Pix. Você não pode ganhar. Você vai pagar uma vez só. O Pix. Acabou as milhas. E aquilo ali. No cartão de crédito. Você ganha os pontos do produto. E mais do cartão de crédito. Então, você ganha mais. Então, funciona mais ou menos assim. Tá bom? Certo? Então, você que está negativado no SPC. Pode ganhar dinheiro. Você pode ganhar dinheiro. Você vai entrar aqui no shopping. É... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Pra ficar mais claro, tá? E tudo que eu fizer aqui vai ser ao vivo, viu? Tudo que eu fizer aqui vai ser ao vivo. Maravilha? Vocês vão entrar ao vivo comigo aí. Tá? Pronto. Como vai ser ao vivo tudo, não tem problema, tá? Então, a gente vai fazer aqui ao vivíssimo. Beleza? Então, aqui. Eu estou no site da Latam, por exemplo. E você quer ganhar pontos. E você quer ganhar pontos, né? Então, o que eu faço? Eu posso reservar um hotel, por exemplo. Reservar um hotelzinho. Vou aqui no Booking. Faço uma reserva. Pago no Pix. E ganho pontos na conta. Movida e produtos. Que é o que eu estava falando pra vocês. Então, a Latam, Centauro, Magalu. Eu vou ver aqui quem é que está dando mais pontos. Vamos supor que eu queira comprar na Magalu. Eu clico na Magalu. Tá? Vai abrir aqui. Cada R$1 gasto. Eu ganhei dois pontos na Latam. Então, eu vou entrar no Shopping da Magalu. Eu estou negativado. Não tenho cartão de crédito. Ou eu... A mesma coisa serve para quem tem. Tá? O que você tem que ficar atento é isso daqui. Quando você clicou no link pra transferir para o parceiro. Observa se essa imagem veio pra você aqui. Porque se essa imagem não veio pra você. Você não vai ganhar pontos do parceiro. Aqui tem que aparecer pra você. que você está logado na página do parceiro. Tá? Porque se você não estiver logado, conforme eu mostrei pra vocês. Você vai comprar e não vai ganhar nada. Então, observe ali que está logado. Aí, vamos supor que eu queira comprar esse aparelho de cara aqui. Smartphone. Blá, 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 blá. Então, assim, ó. Eu posso comprar esse smartphone Samsung. Ele está R$8,54 vezes 2. Se a pontuação é cada R$1,00, eu ganho dois pontos. Então, R$8,54 vezes 2. Tá? Então, vamos lá. Calculadora. R$8,54. R$8,54 vezes 2. R$1,708 pontos. Eu vou ganhar milhas Latam. Então, aqui nesse programa aqui, ó. Da Latam. Vai cair pra mim aqui. É... Essa quantidade de pontos. Tá? Cada R$1,00, 2. Então, R$1,800 vezes 2. Tá? Então, você pega lá R$800,00 e pouco vezes 2. Dá mil, quase R$2,000 milhas Latam que vai cair pra você. Se você falar, não, eu quero comprar uma geladeira, né? Eu preciso de uma geladeira nova. Então, vamos lá. Pega uma side by side. Você clica aqui na side by side. Ela custa R$5,669. Lembra-se que eu estou logado lá em cima. Logado Latam. Tá, ó. R$5,669. R$5,669 vezes 2. Vou ganhar R$11,338 pontos. LATAM comprando essa geladeira side by side. Tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti